Titanic no mapa Salud Isto é Titanic no mapa Eu já peguei pesado, um boy Só falta vocês aí Sky Beat on the track Chichi Chamboy Notoriosa Bizi Young B Macha Negra O Flowlack Espalha Tu não tem noção dos niggas que eu matei Barra e são tão grossas Tipo que eu jardei Me mostra melhor tudo pra que eu não sei Toda a estrada é sozinha nesse joelho Eles querem ser como eu Não é pra eles mais doer Só chegamos que eu martei Trazemos a marva que fudeu Trazemos a marva que fudeu Mete, mete, tira, tira Depois chupa, levantira Olho você herói na minha mira Água venda pra insistir Só mas eu não tô confiança Sabes que o turista puto prata na malhança Meu cabelo nexo e nem tô de trança O cabo verde é que a foda é vossa esperança Mano é de boca, toma o seguidor Correria tá faz abrigo Já não quer ver na velha putiça Tudo tá quanto eu não curto pediça Fumata, big, big, bitani, six Quente na mistura, tipo DJ Mix Sem porção, mágica, chama Mobelix Mas quem bata, má espalha, não sou Matrix Concorre-se é com os Vingadores Netflix Repressão malandro, tenta, não aguenta Todos são filhos, mas se assustenta Nós somos Iraque, tenta e rebenta Boa, faz da cara, quem sabe aguenta Elimina o boy, nega Da macho eu tenho orgulho, nega Então não se rete, nega Brevemente eu estarei no topo, nega Eu me sacrifico, nega Enquanto tu brincai nisso, nega Madafuck é renda Não matei quando o Rói matar Aí mama, oi Elden na back, data na track Isso atrofia o Lucas na back Tu não tem noção dos niggas que eu matei Barra e são tão grossas tipo que eu já ardei Me mostra melhor do black que eu não sei Que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei Eles querem ser como eu Não é pra eles, mas tu é Só chegamos que eu matei Trazemos a marfa que fudeu Trazemos a marfa que fudeu Pra não ver jogando é tipo barrigar É chuva pra todos querem me imparar Deixe-me enfrentar, nega, toma-la Ai meu Deus, ama-me seu popo Com muita flow, faculdade, cuida-da-ta, baby Pra não fazer bobo Pra não ver jogando é fica tipo ta se pô É chuva pra fome, não gostou, mas sim, que eu É silêncio, não é a tipo que levou Como comigo, tipo nada Eu tô com curva, é tipo até não tem condo Eles não têm noção dos niggas que eu matei Entrei no topo, uma faca que eu matei Niggas, se perdi um trato, eu nem sei Neste projeto, todos mostrei do que eu sou capaz Vê só, nem falo do flow Deixo, niggas, toma like, sabe donativo Por foto nativo, quando a cuspa é benga-bemba Não tem como só fudir A procura do niggas, bem quente, contaram Toma, tá aqui, quando o rap mata, tudo pire Pato, chetona, tá aqui, boi, faz mal like Loiro A tua voz é qual o faqueiro Brilho dando-te para as luzes da city Quero fazer massa tipo pedire Meus niggas na placa gritarem, let's get it Sufluência por ruida mancha Como a bicha, melanina com mancha Pra currar, pesada, mudar de faixa Capa, chave, mais distante do bar Você tinta na minha caneta Estou com Sarah Mago na minha letra E o Montana com whisky na caneca Mudei a base, rampas na minha coneca É só pra dizer que eu estou happy Tanto DJ já espera que eu sou neck Lambie, bota, toma, lambie esse speck Seria rude se eu levar essa track Macho, pegada da mancha na lisa Tô no alto, tô na Rambo ou na brisa Chamo o teu best, eu sou bem que lhe pisa Fizemos curva aqui, ninguém sinaliza Calma, tua bitch, merda que saca Tô estressado, vi no taco, não é saca Mancha nega mais rara que a balanca Deixo, mas claro que essas pussas e deslanga Calma, tua bitch, merda que saca Tô estressado, vi no taco, não é saca Mancha nega mais rara que a balanca Deixo, mas claro que essas pussas e deslanga BITANICA MUSIC O CLOKE ESPÁNIA Tu não tens noção dos niggas que eu matei Barra e são tão grossas tipo que eu já ardei Me mostra melhor do brato que eu não sei Toda estrada é só tu honrada nesses way A BITANICA Obrigado.